O que é isso, rapaz? Olá, pessoal! Sou eu, Tadeu Chinique, começando o nosso Big Casamento Brasil. E foi nessa pracinha onde Armando Pinto e Divalgina se conheceram, rapaz. Quer saber como tudo começou? Olha aí! Olha, minha irmã, lá vem, lá vem, olha. Olha, olha, tá dando pra tu. Pra mim, não é pra ti. Já de marmota, esse aqui é pra ti, mas, mano. Armando, vai se quebrar todos. Procurando, feliz. Que que é isso, do céu? Tadeu, atrás de tu tem algo que eu gosto muito. Ah, é? Mas aqui na frente tem algo que a sua mãe também gosta muito. Respeita, Tadeu. Eu tô falando de tua. É, mamãe gosta muito de mim. Tadeu, eu tô falando da mulher da minha vida, caralho, ali, ó. Ela ali sentiu logo duas. Só que eu tenho resconha. Não deixe de ser envergonhado. Vai lá e pergunta se ela tá esperando algum. Ei, tu tá buchudo, né? Não, Feb Tife. Não, não é assim, não. Assim você assusta ela. Como é? Você chega lá e fala pra ela, pra não assustar. Palavras macias. Palavras macias? É, palavras macias. Colchão, travesseiro. Não, Feb Tife. Eu tô falando assim. Você tem que chegar lá e falar palavras doces. Doces. Rapadura, belasticana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você quer falar o quanto é grande o seu amor por ela? Quero, só que eu tenho resconha. Eu sou em resconha. Eu não vou lá. Não, você vai. Você vai lá, devagarzinho. Devagar? Devagarzinho. Certo. Aí você fala pra ela que o seu amor é tão grande, mas tão grande quanto os grãos de areia do mar. Agora vai devagar. Eu tenho resconha, meu irmão. Vai logo. Então eu tenho que falar que o meu amor é tão grande quanto os grãos de areia do mar. Devagar. Devagarzinho. Let's go. Vai logo, meu irmão. Amor, meu irmão. Amor, meu irmão. O que é isso, menino? O diabo é isso. Eu queria falar alguma coisa pra você. Pode falar. Eu quero ter um resconha, meu irmão. É que meu amor é tão grande. Grande. O que eu fiz? Grande. Grande. Grande que nem consiga no cu de macaco. Não acaba nunca. Não, não. Gente, é amor de Deus, amando. 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 Jesus Cristo, amando. Aí você espanta a gata. Que como é que eu faço? Eu tenho um resconha. É amor de Deus, amando. 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 É de uva. De uva, de uva de na aberta das duas. Lindo o nome. Ai, obrigada. Tô vendo que você está precisando de uma ajuda. Sim, é porque eu tô pintando lá em casa. Eu tô precisando de uma demão de tinta. Ah, eu posso passar uma demão. Ai, tá. Eu estou vendo que você está precisando de uma ajuda. Tô com uma dor no peito. Eu posso passar de uma mão. Não, amor de Deus, amando. Ai, gente, eu tô morrendo. Ai, gente, eu tô rindo de um peito, viu? Ei, quando você pinta, você não passa o rolo, não, né? É, mas eu posso passar outra coisa. Eita. Tu acha que eu ia deixar você passar a mão em mim? Não, mas eu posso passar outra coisa. Ei, deixa eu te falar um negócio. Tu sabia que eu adoro cozinhar. Eu também, eu também. Eu gosto de prócolis, conhece? Sim, parece uma couve-flor. Sabe que eu fui no médico hoje e eu acho que eu tô com hemorróida? Eu também, eu também. Tu também tem hemorróida? Sim, parece um couve-flor. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo assim de salada tu gosta? Com pepino, bem grande. Eita, mas pepino à noite não cai bem. Sim, mas é uma delícia. E o que tu faz pra tratar a hemorróida? Com pepino, bem grande. Pepino? E não dói? Sim, é uma delícia. Ah, deixa eu te falar. Eu tenho até um pincel. O que tu acha dele? Eu já vi coisas melhores. Oxi, o que tem de errado nele? É reto, em cima e embaixo tem pelo de porco. Ah, sim. Eu já sei por que você tá me contando assim. É que você me acha muito atraente. Eu já vi coisas melhores. Todo mundo fala que eu tenho um cartão. É reto, em cima e embaixo tem pelo de porco. Ah, então quer dizer que esse pincel não serve? Você vai precisar de uma broxa. Não, com broxa eu não me dou nada bem. Eu já sei. Eu vou falar tudo pro meu pai, tudo. Não, com broxa eu não me dou nada bem. Ai, meu Deus do céu. Agora que vira pra atuar aí que essa linha aqui já tá no par. Ai, bebê. Desculpa aí, viu, filha? É porque eu não... É tão rascos. É louco, tu fala um monte de coisa, nada a ver. Eu não sou muito. Não sabe falar. Eu não sou muito de falar. Você me ofendeu. Você é meu papai. Papai, papai, ofendeu papai. Eu não sou muito de falar pessoalmente. Eu nunca fui de conversar com ninguém pessoalmente. Eu converso mais pelo WhatsApp. Ai no Zap Zap eu me garanto. Ei, se tu me der teu WhatsApp, tu vai ver como eu converso palavras bonitas. Tu já ouviu a palavra nudes? Eu não disse. Eu gosto. Eu não disse? Eu tenho um rascos. Anota aí meu número pra tu me chamar. Vamos ver se lá você desenrola. Tá. Deixa eu só pegar um celular que eu acho que eu esqueci. Anota aí meu número. Meu Zap Zap. Coloca aí. Anota aí. Tu vai ver. Eu vou te mandar cada coisa. Vamos ver se lá você vai... Tá? Eu vou. Eu espero. O tempo de tu chegar em casa, eu tô mandando. Dia lindo. Você manda pra mim e eu mando pra tu. Dia lindo. Você tá acompanhando a história aí rapaz? É. Ele tá se divertindo. Mandou um monte. Mas ele não sabia que ela era filha do temido coronel Cunhão. Como é que você vai acabar hein? Deixa eu ver aqui se ele já mandou alguma coisa. Já mandou ele. Uma foto de uma chibata. Porque no Google tem uma chibata zona bem plantona. Vou mandar aqui agora. Tome. Olha o tamanho dessa. Eita chibatona. Tem um rascos. Que chibata linda. Meu Deus. Tomei dela. Nossa. Que tudo. Eu amei. Agora eu vou mandar o meu. A minha vez agora. Porra de acho. Mãe. Mãe. Quem foi? Fala lá. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu sou desculpada. Eu tô apaixonada. Eu tô namorando um Armando. Mas tá menina. A gente vai trocar o WhatsApp. E até nudes. A gente trocar o nudes. Cadê? Olha que chibata medonha. Que coisa de bota grande. Mas eu tô apaixonada. Que chibata. Que porra essa de chibata é essa? Tão fã doida, hein? Ah, nossa. E essa? Oi. Tão fã de chibata não? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. 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 Ó um lapa de chibata medonha mesmo. Mas não quero saber não. Quem foi que mandou aqui? Armando mandou essa chibata pra tu? Ó um lapa de chibata medonha. Mas não quero nem saber. Vai ter que encaixar. Esse é o mandou fogo de chibata pra tu? Fia vai encaixar. Ei, meu... Minha cara, pega um cavo safado. Fica uma água. Derruba o infeliz. Descorta ovo. Tá mostrando chibata pra minha filha. Tudo bem. Todo mundo sabe que eu faço tudo pra o seu cunhão. Seu cunhão pra mim tá em primeiro lugar. E se eu pudesse, eu só andava com o seu cunhão na boca. E aonde eu chego, eu babo mesmo o seu cunhão. E eu vou agora na casa daquele cavo safado. Ô cara, tu é mais escravo que a pele que envolve os nossos testículos. Ela acabou de mandar o dela. O nudito é... Valeu, minha santa. Eu tenho resgatado mesmo. Mas é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É que eu babei. Olha de casa. Arruteira. Que negócio de arruteira o quê, rapaz? Quem é Armando Botelho Pinto? Sou eu, senhor Armando Botelho Pinto. À sua disposição. Ah, então é tu, né? É tu, o cabra safado que mandou foto da chibata pra filha do cunhão. Olha, o cunhão tá lá pra morrer, inchado. Igual um cururubo que você mandou foto da chibata pra filha dele. E ele disse que você vai ter que casar. Rapaz, você misturou, foi tudo agora. Chibata, cunhão, cururu. Que jaxe é isso? O que é cunhão aqui, hein? O cunhão, rapaz. O cunhão é o pai da Dilva Gina. Aquela que você mandou foto da chibata pra filha dele. E ele disse que você vai ter que casar. Por que que eu vou casar? Por que machucou a filha dele? Ele manda, é da filha dele, nem mim não. Quem manda de mim é meu pai. E se meu pai souber, ah, se meu pai souber, meu pai acaba com a vida dele. O que é teu pai, rapaz? Meu pai é o homem mais violento, mais forte da região. Ele é bruto. Ele é o homem mais feroz. O meu pai, ele já deu no Lampião. Ele já deu que saiu o sangue. Acredita? É, é. Papai vai valente. É mais perigoso do que queda de rede. Papai, se olhar pras pessoas, as pessoas ficam com medo só de ver o tamanho de papai. Papai nunca perdeu a briga. Papai já levou sete facadas e sobreviveu a todas elas. Papai tem mais de sete vidas. Papai é o rei do cangaço. Pronto, tá moço. E se eu chamar meu pai, esse cunhãozinho aí vai ficar entre as calças com medo de papai. Poxão, pode me ver? Pai é o... Pai feroz. Vem cá, meu leão. Que foi? Que foi, meu filho? Quem é que tá brigando com você? Tá vendo aí? Quem é esse cara da... Tá vendo aí? Quem é? Tá vendo como o papai bota a mão? Papai é valente. O que é, papai? Sim. Papai, se o senhor pegar esse cara que tá me ameaçando, ele tá querendo que eu vá casar, papai. Você não vai casar! Que isso, papai? Você não vai! Se o senhor pegar nele, o senhor vai dar nele, vai! NÃO! Então diga, eu dou! Eu dou! Se o pai diga três vezes, eu dou, eu dou, eu dou! Eu dou, eu dou, eu dou! Eu dou! Aproveita, gente, o pai tá dando! Respeite! Respeite, seu pai, rapaz. Mas eu tô cheio de conversa. O que? Você não vai casar agora. O que? O que? O que é essa? Não vai passar nenhum lugar pra me comprar uma roupa. Ih, pra chegar no lugar, bora casar! Não, eu sou a mãe. Vai casar agora! Deixa de conversa! Derrota, mirim! Bora, se bora! Calma, rapaz. E agora, pessoal, chegou o grande momento. Será que Armando Botelho Pinto vai se casar? Ou vai fugir como um gato? E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! E aí, a noiva demorou tanto pra se arrumar! bora, bora simbora ai, mas eu vim cumprir minha roupa que roupa? tu não vai casar não, derrota bora simbora, a hora mais que é você vai, para aqui pois bem, aonde está o casal? seu padre, me diga uma coisa nós entramos dentro da igreja e saímos no meio do mato nós viemos casar, por causa pelo amor de Deus, meu irmão isso aqui é ficção, é ficção, ó isso aqui é triste, sabe direção então tu quer fazer essa putaria toda dentro da igreja com os de vagina, com Armando Pinto tá maluco? Volta, faz de novo vai, vai mas isso é uma merda mesmo seu padre, é o seguinte, mostrou a chibada para minha filha, vai ter que casar esse derrota só sai daqui hoje ou casado ou capado tenha calma, meu filho calma é maiaque, seu padre que Deus tenha misericórdia na sua vida mas, cadê o noivo? tá chegando aí aquele cabra safado mandei minha noite buscar e só sai daqui eu quero casado ou capado você não vai casar pai pai, pai me defenda pai você não vai casar isso pai eu quero saber quem esse cunhão quer mentir da varetão quer um bam 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 seu pai vai mãe eu derrotei lepeão isso pai é hora gaca vem pra cima de mim seu pai monhé vem ai cunhão vem ai pra cima de um pequenininho Vem! 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 Esse é o cunhão, pai! É mesmo, meu filho! Que cunhãozão, meu filho! Tira a conversa aí, como é? Ele não vai caçar! Como é, homem? Ele vai puxar! Repita! Meu filho! Pega o 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 filho! Aliás, imoralidade! Vai, minha filha! Pega o filho! Pai! Ela mandou foto! Mandou? Do oi da goiaba dela! Aqui, ó! Aqui! Pai, mãe! Todo esse campo inchado! Mas a recranhada que pega de óculos na cabeça de senhora! Pai! Pai! A sua filha mandou o oi! Que isso? Pai, filho, meu filho! Mas vou ligo, minha filha! Vai ter que caçar! Bora, seu pai! Caça logo aí! Bora, bora, bora! Vai ser mais rodada que milhão de caminhão, meu amor! Eu quero casar, mãe! Acaba com isso! Vai se casar agora! Bora, seu pai! Vai logo casamento agora! Pois bem, já que está tudo em ordem, que entre a noiva! Seu Armando Botelho Pinto, filho de Severino Lincarco Ferro e dona Annalisa Pinto, é de livre e espontânea vontade que vocês estão entrando nesse patrimônio? Ei, padre! É prato e ponho! Sim, 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 sim! Tá de acordo! Bora, bora! Segue esse casamento aí, rapaz! Dona Dilvagina Aberta! Sim, sim, sim! Calma, minha filha! Calma! Eu preciso fazer a pergunta toda! Dona Dilvagina das Dores, filha de Dalvagina Aberta e seu cunhão, é de livre e espontânea vontade que estão a se abufelar com Armando Botelho Pinto? Sim, sim, muito sim! Ok, mas vocês precisam saber que casamento é coisa séria! É como um barquinho e seus dois remos! Só vai pra frente se tiver no mínimo dois paus! O que disse, minha filha? Sai! Tô passando mal, pai! Ah, tá passando mal! Pois bem, se alguém encontra esse casamento que fale agora ou cale-se para sempre! Eu, eu, eu! Mamãe, vocês não podem se casar! Por quê? Vocês são irmãos! Irmãos! Por quê? Calma, eu vou contar a história! Olha, no passado eu era pequenininha, eu vendia marmita! Aí eu fui vender marmita para o Severino, né? Aí eu vendendo marmita ali, vendendo marmita ali, o Severino foi lá e comeu minha marmita! Aí nasceu você, filha! Papai! Isso é muita cachorrada, né? Ah, vagabunda, biscate, descarada! Quem gavé é safado! Isso, mamãe! É por isso, né? Estava ali toda desconfiada, igual rapariga de pastor! E tu, vagabunda! Isso, mamãe! Tu, vagabunda! Pega, papai! Estava morrendo de fome! Por isso que eu peguei a marmitazinha! Aí é? Olha só para cá então, ó! Tá vendo essa máquina de lavar? Hum! Troca pelo tanquinho, né? Perdeu, playboy! Pois bem! Já que está essa confusão toda, não pode ter casamento! Uepa! Vai ter casamento sim! Mamãe! É! Silêncio duplo! Se eu não for, o outro vai! Gente, vou falar a vocês uma coisa! Quando eu era mais nova, uma potranca, popozuda! Troquei olhares com um homem robusto, de culhões, avantajados! Olha vai! Zap, zap vem! Entramos na mata e ele, ó! Hum! Matou a minha porca! E dessa matança de porca, nasceu você, meu filho! Resumindo! Vai ter casamento sim! Vai, padre! Eu não estou entendendo é nada! Ela que é filha dele, ele é casado com ela, que ela que é amanceba! Não estou entendendo nada! Seu doutor, já não posso mais! Vou dar um fim na minha vida e vou viver em paz! Seu doutor, já não posso mais! Vou dar um fim na minha vida e vou viver em paz! Olha, eu sou viúva e tenho um filho homem! Arranjei uma viúva e fui me casar! Mas a minha sogra que é muito enxerida! Com o meu filho que se matimoniá! Nesse matimônio nasceu um garoto! Desde esse dia que eu ando louco! Esse garoto é filho do meu filho! Sendo filho da minha sogra e irmão da minha mulher! Ele é meu neto e eu sou cunhado dele! A minha sogra é minha nora, meu filho, meu sogro é! Nessa confusão já nem sei quem sou! Acaba esse garoto sendo meu avô! Nessa confusão já nem sei quem sou! Acaba esse garoto sendo meu avô! Pois bem, pois bem! Vamos voltar! Já que tudo foi explicado e esclarecido! Vamos dar sequência a essa união desses dois jovens! Que sim, se amam um! Mas o meu coração ainda manda dizer! Se alguém encontra esse casamento... Pera aí padre! Deixa eu ver se não vem ninguém! Tá! Pode continuar padre! Eu posso continuar sacristão? Pode! Pois bem! Finalmente tudo esclarecido! Vamos dar continuidade à união desses dois jovens que se amam muito! Mas o meu instinto de homem de fé ainda me incita em fazer essa pergunta! Ainda existe alguém contra esse casamento? Fale agora! Ou cale-se para sempre! Ou cale-se para sempre! Isadora Pinto no Rego! Isadora Pinto no Rego! Isadora Pinto no Rego! Tem algo contra esse casamento! Fale minha filha! Vou falar! Porque esse vagabundo aqui é pai dele que engravidou! Se você engravidou essa aqui então é com ela que você vai ter que se casar! Já não bastava um casamento! Agora dois! E tu vai se casar com uma mulher barbada! É da época do circo rapaz! É que essa lei resolve tudo! Vamos deixar de conversa! Esse filho é seu! É filho! Esse menino é meu? É seu! A sua cara! Onde foi que ele nasceu? Na minha barriga! Pô ele é filho de rapariga? Me respeite! Me respeite! Esse menino tá dormindo! Qual é o nome dele? Pedrinho! Ah então é por isso! Acorda Pedrinho! Esse menino é seu! Você vai ter que assumir esse menino! Mas você me traiu essa vida toda! Toda vida que nós foram um favor você me traia! Eu fico até com medo! Olha! Pare com isso que eu só lhe trai uma vez! Uma vez? Uma vez! Uma vez com o Insulun! Que lindo! Derrota! Outra vez com o Calan Rayman! Calan quem? Rayman! Ah! Onde? E outra com o Carlinhos Maia! Não pode não é? Não é traição! Mas tudo bem! Eu não quero você porque eu sei que esse menino é filho do tiqui! Quem sabe é tiqui? Tiqui de um, tiqui doze, tiqui de todo mundo esse menino! Assina! Eu só caso se fizer o exame de DNA! Pois então a gente vai agora no Ratinho! O povo não sou! Ah! Ratinho! Todo povo tá ligado! É você! O que foi minha filha? E agora seu padre? Eu fiquei por último aqui! Agora é como diz o ditado! Quem fica por último é a mulher do padre! Mas padre não pode casar! Quem disse que eu sou padre? Eu sou garçom! Garçom? É! O garçom da festa! O que fez? Não teve casamento! Você não tá sabendo? O arraial da Tiro House! Ô Tiro! Abre as portas da Tiro House! Deixa a gente celebrar o São João com você! Vai Tiro! Abre a porta! É lindo! Uma produção da Tiro Flix! Versão Brasileira! Era Versão Precies! Foi! É! O que é isso? O que é isso?